Aproveitar essa oportunidade e lançar de primeira mão também, nós estamos na fase final da elaboração de um auxílio que será feito para os condutores escolares. Então haverá um projeto de lei, primeira mão, acertando os detalhes e valores que devem ser protocolados nos próximos dias para que os condutores escolares que estão aí parados todo esse tempo da pandemia possam ter um auxílio vindo do município para atender esse pessoal. Então manda um abraço a todos, aproximado, por volta de 600 reais, não fixado ainda, então em torno de 600 reais. E parcelados uma única vez? Duas vezes. Duas vezes. E que vai poder atender esses tios e tias que cuidam do bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças e os nossos filhos.